Muito bem, estou aqui com meu amigo doutor, meu amigo Francisco, conhecido como doutor, porque é o doutor do esporte e ele analisa muito bem os jogos pelo Campeonato Paraibano, Carioca e Paulistano, fazia um balanço também pela Libertadores e meu amigo doutor ele entende de jogo porque ele gosta e sabe, inclusive vai acertar, vai dizer, vai antecipar o vencedor do Campeonato Carioca, ele vai dizer, analisar, não com paixão, mas ele vai analisar aqui o Campeonato Carioca, começando pelo Paraibano, doutor, como é que você viu aí essa primeira fase do Campeonato Paraibano? A primeira fase foi boa, né, se rebaixou uma dos dirigentes, né Zé, mas o Paraibano foi bom, graças a Deus foi bom o Paraibano, o Botafogo ontem eu acabei de 3 a 0, eu vim de o Botafogo, mas isso aí eu acho que foi uma combinação, não tem condição não, o Botafogo perdeu 3 a 0, o Atlético cai a 0, o Atlético tá rim, rim mesmo esse ano. No caso você acha que o que, mal é esse rebaixamento do Atlético, qual é a sua opinião? É, o rebaixamento do Atlético foi um jogador regulado, foi botar um jogador regulado, errada a CBF e errada a Federação Paraibana, que ia aceitar esse jogador, né? Olha ele pra cá, pra câmera aqui, então. Então, meu amigo doutor, você, com relação ao Carioca, você, conversando com você aí, o ano passado você acertou em cheio, né? E o ano passado, o que você acha que pode acontecer aí? Esse ano. Ou esse ano, esse ano, tendo o campeonato do Carioca, já na final, né? É, o Flamengo já tá na final, já tá na final, espera do Novo Iguaçu e o Vasco, né? Um dos dois. E o, no caso, você quer, abalizado, você acha que o Vasco vence ou... Eu acho que vence, né? Se jogar muita bola, vence. Agora, se não vence, o Novo Iguaçu joga para o empate hoje de novo. É, é, é. Joga para o empate? É, é dois resultados iguais. Joga para o dois empate, o Novo Iguaçu. Aí, se empata hoje de novo, o Vasco tá fora. Olha pra câmera aqui, né? Aqui. Bem, no caso aí, é... Mas, na sua opinião, você acha... Porque o Novo Iguaçu chegou na final, é porque é bom, então o Vasco vai... Vai enfeitar o osso duro, vai dentro deitado. O osso duro e o Vasco vai enfeitar. O Vasco vai ter que jogar muita bola para ganhar, porque o Novo Iguaçu joga para o empate. Então, estamos aqui com o meu amigo doutor aqui, ele entende de futebol, sabe o que é esporte, jogou muita bola também, né, doutor? Quando era novo. Era do Cruzeiro de Divinovo. Eu era do time, 25 anos ainda, do Cruzeiro de Divinovo. E foi, rapaz. Eu passei com o outro menino lá. Cobrou muita pena, penalidade. Com a garrafa. Era atacante, zagueiro, lateral. Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Era mais zagueiro, né? Era. Não deixava passar nem a sombra do jogador. Nem a sombra, com certeza. Deve uma vez que você deu uma foto até na sombra. O jogador correu e a sombra ficou no chão. E a sombra ficou, é, tá. É, pois é. Aí, no caso, pelo... O Fluminense, decepcionou, né, doutor? É, pensar que ia ganhar ontem de 3x0 do Flamengo, mas dançou, né? Eu sou feio. Eu sou feio, rapaz. O ano passado, o Flamengo, no primeiro jogo, venceu por 3. 2x0 e perdeu 4x0. É, venceu 2x0. Não, o Fluminense venceu por 2x0. O Flamengo e perdeu... Não. O Flamengo venceu 2x0 no primeiro jogo, aí no outro perdeu 4x0. O Flamengo perdeu aí... Afinal, não está se arrumando. Achando que estava garantido, né? É. Achando que estava garantido. Aí, no caso do campeonato paulista, qual é a sua análise? O Palmeiro é o novo favorito, né, para ser campeão. Só tem o Palmeiro e São Paulo. Só tem o Língua de hoje, para ganhar, né? O São Paulo joga hoje com a portuguesa de São Paulo. Você acha que, afinal, é esse Palmeiro e São Paulo? E São Paulo, né? Não vai passar bem que o campeão, aí você vai se duro, né? Aí você faz não. Você que tem experiência no esporte, você acha que o Palmeiro se leva ou São Paulo? Eu acho que o São Paulo leva, porque o São Paulo agosto do Palmeiro se anava. O Palmeiro apelou para o São Paulo. Então, no caso aí, a equipe aí está mais... A do Palmeiras está mais... Não, o São Paulo está mais preparado. Mais preparado. É. Para cima do Palmeiro, né? Mas vai ser um jogão. Se for os dois aí, né? Vai ser jogão. Você torce pelo Flamengo, né? É. Aqui, ó. Tem um Flamengo aqui, mas... Está analisando aqui. Você acha que o Flamengo leva? O cara caiu. Se quiser, não é. Não é. Não é. Está melhor do que o ano passado. Está melhor do que o ano passado. Está jogando muito. Contratou aquele de Delacruz. Era um... Pensa, um craque ali. Ele, arrasca aí, tudo bem. Aí, simbora, né? Então, está aí. Então, já está aí a análise, a balizada do meu amigo doutor. Ele que jogou muito tempo aí no Cruzeiro de... De Divinópolis. De Divinópolis. É. Ele tem muita taça. Ele foi um campeão. O Cruzeiro de Divinópolis era arrochado. Era bom. Ele foi campeão da Copa da Amizade. Campeão do vice, né? Porque teve uma confusão e a gente não teve como olhar o tipo. Mas foi campeão de muito torneio. Pois é. Marisópolis fica aqui da região de Cajazeiras. Divinópolis é. É de Sousa ou é Cajazeiras? Cajazeiras. É, município Cajazeiras. Marisópolis é de Sousa, né? É. Marisópolis é de Sousa. Pois é. Então, doutor, muito obrigado aí pela análise aí do esporte, né? Sempre bem atento aí, acompanhando os campeonatos aí. E para encerrar, a Libertadores. A Libertadores é o Flamengo que estreia bem, se Deus quiser. É, dia 14, dia 14 é dia 15, Flamengo que estreia pela Libertadores. Aí no Brasil, quais são os times que estão na Libertadores? É oito times brasileiros. Oito, né? É. Aí o senhor está lembrado de alguns que estão lá? Flamengo? Flamengo, Flamengo, Fluminense. Flamengo, Flamengo, Fluminense. Atleta do Mineiro, está no nome? Não. Não, peraí. Atleta do Paraná. Atleta do Paraná. Paranaense, né? Paranaense. Aí tu fizeram com o Megão esse ano aí ter e vai jogar, porque o ano passado... É, vamos ver se ele joga esse ano aí, Zé, porque... Eu sei que é oito times brasileiros, oito times brasileiros está lá. o ano passado não fez nada quase não se classificou no Brasil, só se classificou porque o Acreto perdeu o Acreto Menino perdeu o fudado pois é na verdade realmente perdeu todos isso aí tomou a vaga do Vasco de Vício o ano passado o ano passado não deu nada foi uma dinga pesada é a diretoria só treinador a diretoria que era ocupada treinador a gente sabe que no Brasil treinador não manda em nada não é a diretoria o treinador disse vou escolher jogador jogador tal mas agora é a diretoria que escolhe escolhe bota um gol e bota um rio então no campeonato do Paraibano você acha quem vai ser campeão? o Botafogo perdeu para o Atlético aqui o 13 está lá? o Nacional do Pátio? rapaz do sertão só o Souza que está só o Souza nova como o time? Serra Branca Serra Branca agora eu olhei mas eu acho que é 13 e Botafogo que estão então é 13 Botafogo Souza e Serra Branca torcer pelo Souza é um desses quatro devem ganhar torcer pelo Souza que é daqui da região do sertão do sertão paraibano então está aí entrevista com o nosso amigo doutor valeu valeu meu amigo obrigado eu que agradeço doutor é referência do esporte então até o próximo vídeo para o próximo vídeo Obrigado.